Olá, boa noite a todos, quarta-feira 25 de novembro, vejo os destaques de hoje aqui no segunda edição. O adeus a maratona em dia de Boca Juniors na capital. A comoção dos torcedores. Para mim, o Diego é indestrutível, nunca ia mostrar. Há muitos jogadores bons, mas Maradona tinha o coração. E de ídolos do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano. Com a morte do ícone argentino, partida da Libertadores é transferida. Saiba como fica o calendário dos Jogos do Colorado já já. E também as novidades do caso João Alberto. Defensoria pede indenização de 200 milhões de reais contra o Carrefour. Essa conta é do Carrefour. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente! É, pessoal, que 2020 não é um ano qualquer. A maioria de nós sabe disso. Mas hoje, fomos pegos de surpresa com a partida desse gênio aqui. Nos deixou, foi para outro plano. Dom Diego Armando Maradona, o eterno camisa 10 da seleção argentina, morreu hoje em Buenos Aires. Ele tinha 60 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa. Lá na Argentina, como eu já disse, acabou não resistindo. Por causa da morte desse craque, a Comebol decidiu adiar a partida entre Internacional e Boca Juniors. Pelas oitavas de final da Libertadores, que aconteceria logo mais, às 9h30, aqui no estádio Beira Rio, aqui pertinho do SBT. Quem tem novidades e nos atualiza de todas as informações no entorno desse jogo e também da partida de Maradona, é o meu amigo, o colega Jeremias Werneck. Jeremias, um gênio nos deixou hoje. Boa noite. Boa noite, Gemari. Boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no segunda edição. Falo aqui do aeroporto Salgado Filho, o último local em Porto Alegre. Onde esteve a delegação do Boca Juniors, que saiu em voo fretado rumo a Buenos Aires, para participar dos atos fúnebres de Diego Maradona. O Maradona vai ser velado na Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, lá na capital, Portenha. E existe a expectativa de que vários integrantes dessa delegação do Boca, que saiu há pouco aqui de Porto Alegre, estejam, pelo menos em algum momento, nessa despedida pública de Diego Armando Maradona. Ao longo do dia, Gemari, o Boca fez o pedido para a Comebol e a Comebol confirmou que o jogo foi adiado. Inicialmente, Gemari, esse seria um adiamento de algumas horas, para amanhã. Mas aí a Comebol achou uma data e o jogo de ida entre Boca, aqui no Beira-Rio, vai ser na quarta da próxima semana, dia 2 de dezembro. Oi, está aí as imagens, imagens do Boca Juniors entrando no ônibus, né, Jeremias? Entrando no ônibus, voltando aí para a capital argentina, e extremamente comovido com tudo que aconteceu, né? Carlito Teves estava na delegação, um amigo pessoal de Maradona, né? Chegou a manifestar-se aí para os jornalistas. O Teves, ele foi jogador do Maradona na seleção argentina, que jogou as eliminatórias para a Copa da Alemanha, e também a Copa da África do Sul, desculpe, e a própria Copa da África do Sul. Então, eles têm uma relação muito grande, além do Teves ser um ídolo do Boca, né? Só para confirmar, Chamali, então, Inter e Boca, na próxima quarta-feira, dia 2, aqui em Porto Alegre. O Inter, com o cancelamento de hoje, foi para o CT treinar, porque no final de semana tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter joga, então, na ordem cronológica, final de semana, Campeonato Brasileiro em Goiânia com o Atlético Goianiense, quarta-feira no Beira-Rio contra o Boca, no outro final de semana pega o Atlético Mineiro em Minas, e aí, no dia 9, vai a Argentina jogar contra o Boca na Bomboneira, essas duas partidas adiadas, em virtude da morte do Diego Armando Maradona. A delegação saiu em voo fretado, os jogadores não passaram pelo saguão, não atenderam a imprensa, mas há um clima muito grande de comoção, por vários dirigentes terem algum tipo de convivência com o Maradona, que não era dirigente do Boca, era treinador, inclusive, do Ginásia La Plata, e até os argentinos colocaram que essa vinda dele para o Ginásia La Plata serviu mais como uma despedida, né? Ele acabou rodando por todos os estádios da Argentina, sendo treinador desse clube, que é um clube pequeno, mas acabou colocando o Maradona de novo em contato com o público argentino. Veja que, às vezes, o destino está escrito de uma forma bem irônica, né, Chamalho? É verdade. Vimos há pouco ali, Jeremias, as imagens aqui de cima do estádio Beira-Rio, onde, daqui a pouco, deve ser prestada essa homenagem aí o Beira-Rio em azul e branco, né? Em homenagem aí às cores da seleção argentina, uma homenagem justa aí a Diego Maradona. Muito obrigado pelas informações, Jeremias Werneck. Daqui a pouco a gente volta a falar aí das homenagens, das despedidas e da toda a comoção do povo argentino. Afinal de contas, o maior jogador da história argentina acabou partindo hoje na capital Buenos Aires. Em seguida, a gente tem mais informações sobre o Adeus, a repercussão mundial desse gênio da bola. Como disse ali o Paulo Roberto Falcão, com a bola foi um gênio, sem a bola foi humano. Já, já a gente volta a falar de Diego Maradona. Agora a gente vai falar da viração que está lá fora, gente, porque hoje, a quarta-feira, foi um dia de calor muito intenso aqui em todo o Rio Grande do Sul. Está calor aí na sua casa? Aqui no SBT também está. A máxima de hoje aqui na capital dos gaúchos foi de 36, 37 graus. Só não está tão quente como estava em Campo Bom, conhecida aí como a panela de pressão do Vale dos Sinos. Por isso a gente vai falar agora ao vivo com a Aline Schneider, minha amiga na rua. Está suando bicas aí. Como é que está a situação agora? O abafamento, Aline. Boa noite. Oi, Jamali. Boa noite. Boa noite a todos. Muito quente, 33 graus é a temperatura neste momento aqui em Nocomburgo. Sensação térmica de 36. Hoje à tarde, o calor chegou aos 40 graus, marcaram os termômetros aqui na cidade. Como você falou, lá em Campo Bom, antes mesmo do meio-dia, a temperatura já era de 33 graus. À tarde, os termômetros alcançaram uns 39 graus e sete décimos. Foi o maior calor no mês de novembro dos últimos 15 anos. Pensa bem, só muito sorvete mesmo para conseguir refrescar. Em São Leopoldo, aqui ao lado de Nocomburgo, 39 graus e nove décimos. As maiores temperaturas do Rio Grande do Sul foram registradas em São Luís Gonzaga, 40 graus e seis décimos. E em São Borja, 40 graus e meio. Mas o tempo começa a mudar ainda à noite ou na próxima madrugada, com risco de temporais isolados. Em Uruguaiana, essa mudança já aconteceu na parte da manhã. Chuvas e ventos fortes e, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro casas tiveram os telhados danificados. Enquanto a chuva não vem, o povo por aqui, Xemália, aproveita para dar uma caminhada, andar de bicicleta, aqui na ciclovia. Tá certo, minha amiga. Obrigado pelas informações. Uma boa noite de quarta-feira. Tem alerta aí de viração do tempo, a defesa civil, alerta em todo o território gaúcho, chuvas intensas nas próximas horas. Se proteja para não se pego de surpresa aí na sua propriedade, especialmente em áreas do interior aqui do nosso estado. Agora a gente fala das novidades do caso João Alberto. A defesa da fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra, pediu à justiça a revogação da prisão temporária dela, detida depois de prestar depoimento ontem à polícia civil. A advogada alega que a cliente tem problemas de saúde graves. Hoje a Defensoria Pública do Estado pediu uma indenização de 200 milhões de reais por danos morais coletivos pelo crime. Isso para ser pago pelo supermercado Carrefour. Está nas mãos da justiça. A Defensoria Gaúcha protocolou nesta quarta-feira uma ação coletiva contra a Rede Carrefour e o Grupo Vector de Segurança. A ação pede indenização de 200 milhões de reais, valor que será destinado a fundos de combate à discriminação. A Defensoria pede ainda ao Carrefour a interdição por cinco dias da loja onde ocorreu o crime. A criação de um plano de enfrentamento ao racismo para os funcionários. Campanhas de conscientização e o custeio do aparelhamento da futura Delegacia de Combate à Intolerância e dos gastos da polícia com a segurança nos protestos. A dimensão é bastante grande e a reparação, então, a título de dano moral e coletivo, ela deve ser de acordo também com a envergadura das empresas envolvidas para que outros atos não se repitam. O Ministério Público Gaúcho também instaurou dois inquéritos civis. Um busca a reparação pelo dano moral coletivo. O outro vai examinar a política de direitos humanos do Grupo Carrefour. A empresa foi notificada e tem dez dias para se manifestar sobre as práticas já existentes e o que deve ser adotado a partir de agora. João Alberto Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte na noite do dia 19 de novembro. Os dois seguranças e a fiscal da loja estão presos. A polícia já ouviu mais de 20 pessoas e apura a conduta de outros funcionários. Uma vez que nós consigamos comprovar a motivação racial para a prática desse homicídio, haverá uma alteração no iniciamento para o motivo torpe. A família deve entrar com ações indenizatórias após a conclusão do inquérito. Na verdade, a gente não teve tempo para parar e meio cair a ficha. O pai acompanha com esperança a mobilização pela morte de João Alberto. Eu já estou com 65 anos. Eu venho escutando essa conversa desde quando eu tinha 12, 10 anos. E nada mudou. Então agora temos que partir para sugestões concretas. E a gente confere agora as propostas do candidato Jairo Jorge, que concorre à Prefeitura de Canoas pelo PSD. Nós conseguimos triplicar a arrecadação. E conseguimos especialmente aumentar o ICMS de 180 para 600 milhões. Como é que nós fizemos isso? Trazendo mais de 19 mil empresas para a cidade. Nós temos áreas que podem ser utilizadas para atrair empresas, mas nós precisamos também fortalecer as empresas que já estão em Canoas. Por isso, vou implantar o juro zero. A Prefeitura tem um orçamento de quase 2 bilhões. O que nós vamos ter que fazer, por exemplo, é reduzir de 7 secretarias e meio para 4. Não tem sentido ter 7 secretarias e meio hoje. A gente pode fazer isso com 3. Eu vou reduzir 4 dessas secretarias. Isso é já redução de despesas. Vou fazer uma redução de custeio inteligente. Nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo. A licitação acontecerá até outubro de 2023. Eu farei. A minha proposta é fazer o plano de mobilidade o ano que vem, em 2021. Em 2022, um ano antes, fazer a licitação e ter 4 empresas. Uma por quadrante. Eu vou reabrir a UPA do Idoso na Rio Branco, a UPA do Niterói e a UPA da Matias. Vou garantir também medicamento. Hoje está faltando mais da metade dos medicamentos nas farmácias da Prefeitura. Vou garantir os 113 medicamentos que a determina. Vamos também fazer mutirão de cirurgias. Tem 15 mil pessoas aguardando. Vamos fazer também um mutirão de consultas especializadas. E vamos também fazer um mutirão de exames. Eu vou criar um auxílio municipal, no valor de 200 reais, com cartão alimentação. Vamos fazer também um dia de trabalho comunitário. Não é só dar o dinheiro. Vai ter trabalho um dia. E vai ter um dia de curso. E vamos fazer os feirões de emprego. Fique agora com o recado de quem já tem sede aqui em Porto Alegre. O pessoal da Solução Financeira. Para tudo, pessoal. E presta atenção aqui nesse recado da Solução Financeira. Já pensou que você pode economizar até 70% da dívida do teu carro, moto ou caminhão? E só a Solução Financeira que pode fazer isso para você. Já pensou toda essa economia no teu bolso? Entre em contato agora mesmo. O número é o 519-8324-8344. Ou você também pode ir no nosso escritório, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Entre em contato agora mesmo, que a análise é de graça para os 30 primeiros que mandaram mensagem. Manda aquela foto do carnê que está te incomodando, sabe? Sabe aquela parcelinha que está num valor muito alto, que você ainda não tem o dinheiro para pagar? Ou se já estiver em atraso, manda que está em atraso. Se você está sofrendo ameaças de busca e apreensão, o banco está dizendo que vai pegar o teu carro, você deve mandar mensagem agora. A economia tem endereço. Fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Nossa loja conta com estacionamento próprio. Estamos te aguardando. E ainda hoje, aqui no 2ª edição, o Ateusa Maradona, em dia de Boca Rúniors, aqui em Porto Alegre. Rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. E atenção associado, se crede, o caixa eletrônico da Saquipag é o melhor jeito de descomplicar o teu dia. Sabe aquele depósito que a gente precisa para hoje? A Saquipag resolve isso para ti. Só nos caixas eletrônicos da Saquipag dá para fazer depósitos em dinheiro e o valor entra em conta na hora. Nem precisa envelope. É só colocar o dinheiro, confirmar a transação e pronto. Além disso, se precisar sacar, dá para escolher as notas naqueles valores que tu precisa. Não tem essa de só conseguir sacar notas altas. É muito prático. São mais de 1.600 terminais em todo o Brasil para sacar, depositar e muito mais. Então, pode reparar que sempre tem um caixa da Saquipag pertinho de ti. No supermercado, na lojinha do posto. Acessa saquipag.com.br e encontra o terminal mais próximo e descomplica o teu dia. Saquipag, mais que simplificar, resolver. E a gente volta a falar agora da morte de Maradona e informações direto da Argentina com o repórter André Galvão. Boa noite, Galvão. Pois não, Xemale, um dia muito triste para todo o povo argentino e todos os amantes do futebol mundial. Aos 60 anos, morreu, neste dia 25 de novembro de 2020, Diego Armando Maradona, em virtude de uma parada cardiorrespiratória sofrida na sua casa, aqui neste condomínio fechado em Tigre, um distrito de Buenos Aires. Maradona sofria com problemas de saúde nos últimos tempos, tendo passado, inclusive, por uma cirurgia delicada no cérebro há poucas semanas. Mas recebeu alta do hospital e veio para essa casa, onde gostaria de retornar ao trabalho em breve, como treinador do Riminásia e Esgrima de La Plata, da primeira divisão do futebol argentino. Mas não houve tempo. Segundo relatos de pessoas próximas, Maradona estava triste, se sentindo um pouco deprimido nos últimos dias. E partiu, hoje, deixando pelo menos cinco filhos reconhecidos e corações despedaçados por todo o planeta. Diego Armando Maradona disputou quatro Copas do Mundo como jogador e uma como treinador, sendo campeão mundial em 1986 como protagonista no Mundial do México. Eu volto com você, Xemalim. Tá certo, Galvão. Bom trabalho aí na Argentina. E aqui em Porto Alegre, gente, o dia foi de comoção entre torcedores e ídolos do futebol. Na frente do hotel em que estava hospedado o Boca Juniors, os torcedores foram chegando. O assunto era um só, a morte do maior ídolo do clube. Para o Mar, existem muitos jogadores bons, mas o Maradona tinha coração. Mas, incrédulo, estava Alfredo. Ele não morreu. É difícil de acreditar. E na memória de todos os argentinos, ele não vai morrer. Todos os argentinos, ele não vai morrer. Vai ser eterno para nós. Os jogadores do Boca voltaram ao Buenos Aires no meio da tarde. Cabisbaixos, sem se despedir da torcida e sem falar com a imprensa. O clube se manifestou pelas redes sociais, com um agradecimento eterno ao craque. Para o Luciano, que leva o 10 tatuado no corpo, também está sendo um dia difícil. Ao saber da morte de Maradona, chorou. Para mim, Diego era indestrutível. Nunca iria morrer, mas o mais triste aconteceu. Me emociono, sim. O argentino é proprietário deste restaurante temático na capital gaúcha. Na decoração do estabelecimento, Maradona no Boca, Maradona na seleção. Até frases icônicas, quando o craque usou a mão para marcar um gol, agora ficarão eternizadas. Assim como a disputa entre Brasil e Argentina. Foi o ídolo máximo para mim, pessoalmente, e acho que para a maioria dos argentinos. Para nós, ele é o único. Ninguém mais consegue falar Pelé. É Maradona. Uma onda de comoção se formou em todas as partes do mundo. Aqui em Porto Alegre, as homenagens vieram de ex-colegas, atletas, técnicos de futebol, que se despedem do ídolo, relembrando momentos da carreira dele. E Arley, ex-jogador do Boca Juniors, herdou o peso da camisa 10. Era tipo como um manto, o número 10 era sagrado. Estava ali e não era qualquer um que poderia vestir. Falcão, que já foi considerado o rei de Roma, jogou várias partidas contra o rival Maradona. Você sendo sempre o destaque, sempre a notícia maior, e você ainda ser bem-quisto pelos seus companheiros de clube. E Maradona era assim. Então, Maradona foi um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano. Um gênio com a bola nos pés e, com a mão, fez o gol com a mão de Deus contra a Inglaterra. Cobertura completa no SBT Brasil. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.